Olá, meu nome é Heitor Alves Falqueto, sou graduando em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Itajubá e bolsista na modalidade de Iniciação Científica pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Irei apresentar o trabalho desenvolvido por mim, cujo tema é análise numérica da transferência de calor no processo de usinagem de aço livre corte com ferramenta de aço rápida. No processo de usinagem por torneamento, a energia mecânica fornecida à peça de trabalho é transformada em calor por conta do atrito presente entre a ferramenta de corte e a peça, que resulta na deformação plástica do material usinado, originando assim o cavaco. Dessa forma, o processo de torneamento pode ser caracterizado como um problema de natureza térmica, devido ao fato de o calor gerado promover um gradiente de temperatura elevado ao longo da ferramenta. Portanto, a partir dos estudos realizados, pode-se relacionar os parâmetros de corte utilizados no processo aos efeitos térmicos gerados na ferramenta de corte, o que, por sua vez, favorece a descoberta de condições específicas desses parâmetros a fim de aumentar a eficiência e vida útil da ferramenta, mesmo sob condições mais severas. Porém, um grande empecilho para se obter a temperatura na interface de corte é o movimento e o contato físico que ocorre, impossibilitando a realização de medições experimentais. Sendo assim, torna-se necessário a utilização de técnicas numéricas eficientes para que se torne possível a análise do problema térmico. Com isso, desenvolveu-se ao longo do tempo programas computacionais específicos por parte dos laboratórios de transferência de calor da Universidade Federal de Uberlândia e da Universidade Federal de Itajubá, que, juntamente com a utilização de pacotes comerciais unidos com técnicas inversas, determinam o fluxo de calor e a distribuição de temperatura nos processos de fabricação e, em especial, os processos de usinagem. Dentre as embalagens comerciais existentes, utilizou-se o Consol Multifysics 6.0, que, baseado na solução numérica de um modelo térmico transitório tridimensional usando uma malha tetaédrica não estruturada, realiza a solução de problemas de transferência direta e inversa de calor. Para tanto, no presente trabalho, utilizou-se a técnica Levenberg-Marquardt. Para este trabalho foram utilizados os dados experimentais de Santos 2008 para os valores de rotação de 900 RPM e 28 RPM, a fim de abordar um caso mais extremo e um caso mais brando no quesito geração de calor. Com isso, utilizou-se dos valores de temperatura colhidos experimentalmente com o passar do tempo de usinagem para alimentar o software que estimou o campo de temperatura e fluxo de calor gerados na ferramenta de corte. Notou-se, portanto, que para o caso de 900 RPM, foram encontrados valores mais satisfatórios do fluxo de calor, obtendo um desvio perceptual reduzido para o período efetivo de corte, como mostra as duas figuras no campo superior. Além disso, também foi estimada a temperatura resultante do atrito e deformação plástica do cavaco gerado durante o processo de corte, gerando resultados satisfatórios devido à proximidade daqueles obtidos experimentalmente para dois dos três remorpares configurados na simulação, como mostra as duas figuras do campo inferior. Dessa forma, também foi obtido o campo de temperatura e o desvio percentual das temperaturas estimadas em relação àquelas obtidas experimentalmente por Santos 2008, a qual resultou em um desvio percentual superior máximo de aproximadamente 1,4% para o caso de rotação de 900 RPM. O presente trabalho pôde contribuir para o aprofundamento dos estudos realizados que envolvem os efeitos térmicos desenvolvidos durante o processo de usinagem por torneamento, que, além disso, também pode futuramente ser utilizado para outros processos de usinagem em que a temperatura e transferência de calor para a ferramenta utilizada seja um parâmetro crítico. Portanto, verificou-se que, conforme as literaturas que envolvem o assunto abordado neste trabalho, a temperatura resultante na interface de corte aumenta proporcionalmente a intensidade e grau de agressividade dos parâmetros de corte selecionados. Por fim, destaca-se a importância da obtenção dos parâmetros de campo de temperatura e fluxo de calor gerado na ferramenta de corte para o processo de usinagem por torneamento. Tal importância se dá devido ao fato de tais fatores estarem diretamente ligados e relacionados à eficiência e preservação da vida útil e características de corte da ferramenta utilizada durante este processo. Dessa forma, pôde-se, a partir da fácil obtenção dessas informações e utilização do software comercial mencionado e utilizado neste trabalho, realizar os ajustes de parâmetros e condições de corte do processo de usinagem por torneamento, o que faz com que o processo seja mais eficiente e que promova a conservação das características da ferramenta de corte por um período maior de utilização, ampliando dessa forma sua vida útil, o que por fim pode trazer grandes benefícios econômicos à rama industrial que se utiliza desse processo de usinagem no seu processo de fabricação.